Música Quem recusa um cafezinho pra esquentar, hein? É bigora a pessoa, né? Eu gosto muito do cafezinho. É uma boa opção porque é uma bebida quente, né? Música Nesta cafeteria que serve cafés especiais, o tempinho frio aquece as vendas. Tem pessoas que chegam na cafeteria já falando assim, nossa, hoje a cidade está com cara de São Paulo. Então vão sentar na cafeteria e vão tomar um cappuccino. O cappuccino é a bebida mais procurada no frio, com certeza. Também puderam. É um café mais lindo e saboroso que o outro. Olha isso. Esse é o cappuccino especial. Vai um leite bem cremoso, a base do cappuccino e depois o toque especial da barista. Pra ele ficar assim, ó. Bonito de ver. E esse outro é o mocatino. Vai calda de chocolate por baixo, depois vai leite, café expresso e por cima de tudo, os detalhes. Com ainda mais calda de chocolate e mais leite. Bom demais da conta. Olha só, o mocatino prontinho. Café especial quentinho. E além de tudo, tem um pão de queijo, um biscoito que acabou de sair do forno. Bom, desculpa aí, mas eu vou aqui experimentar. Saúde. E ó, além do pão de queijo, a cafeteria ainda tem muitas outras delícias pra acompanhar o café. Tortas, doces, bolos, brigadeiros, é só escolher. E ainda tem mais. E nem só de café vive quem quer se esquentar nesse friozinho. Agora a Leia vai fazer aqui um chai. Não é isso que é uma bebida indiana, mas tem muita saída aqui. Tem sim, muita saída. E como é que faz? Eu coloco duas medidas dessas daqui de leite. Esse pó já é do chai? Isso, ele é um pó pré-preparado. A gente vai adicionar três medidas dele e vai vaporizar. É só vapor ou tem água também? Não, só vapor. A água é de lá. Aqui é só vapor mesmo, é só pra vaporizar. É o que deixa a bebida bem cremosa. Agora tá na hora de desenhar. Tem que ter muita concentração, imagino, né Leia? Tem sim, um pouquinho. Porque dependendo do tempo que você espera aqui, ela não fixa. Essa calda é de quê? Chocolate. Ele é uma bebida que deve ser servida bem quente. Então tá, então eu vou experimentar, porque tem que ser servida bem quente, né? Nossa, isso aqui é muito bom mesmo, de verdade. Muito gostoso. Resumindo, no tempo frio, nada melhor que uma bebida quentinha pra esquentar, não é não? Tá servido? Tchau, tchau. 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 Obrigado.